Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre cães idosos cardíacos e relacionado ao banho e tosa deles, como que vai cuidar no banho e tosa. Na verdade é que nós estamos com a Belinha, a Belinha aqui da família basicamente, ela é o meu sobrinho, ela é uma cachorrinha já velha, ela nasceu aqui com a gente, está aqui com a gente há muitos anos, então ela já frequenta aqui há muito tempo e ela de um período para cá, de uns dois, três anos para cá, ela começou a ter um problema cardiológico, cardiopatia, e a gente começou a tratar, ela até que está vivendo bem, mas é uma cadelinha que tem em torno de 14 anos, 15 anos, então precisa de um cuidado mais específico, principalmente na hora do banho e da tosa. O que a gente tem que ter cuidado aqui com o banho e tosa na verdade? A gente tem que tomar alguns cuidados que são simples, mas os cuidados em isso, é importante, quando você escolher um pet show para levar seu cachorrinho, leva sempre num só, cuida, vê quem cuida dela mais com mais carinho, com mais amor, ver, avaliar a questão da água, da temperatura da água, é importantíssima a temperatura da água para cães cardíacos, tem que ser menor, secadores também, tem que ter mais cuidado com o secador quente, não deve cuidar, não deve botar secador muito quente, a água não pode teinar muito frio e nem muito quente, o secador também não pode estar nem muito frio e nem muito quente, e manter ela em posições mais corretas, está vendo que ela está aqui, está em uma posição mais em pé, onde ela se sente melhor, porque às vezes até o fato de você deitar ela, ela pode ser que ela sinta o posicionamento e às vezes comece a ter respiração ofegante, se a gente pegar ela aqui por baixo, ela vai começar a ter problemas de ofegante, então enviar até, no manuseio dela, quando pegar ela, saber como posicionar, isso tanto faz em casa como no pet shop, é importante orientar o pessoal do pet shop, ele tem que estar com o diagnóstico na mão, é a parte clínica que nós não vamos falar dela, mas é importante ter o diagnóstico da cardiopatia e tomar uns cuidados básicos, porque na verdade uma cachorrinha dessa não pode ficar sem banhos, como que ela vai ficar sem banho? Ela mora dentro de um apartamento, ela precisa de um cuidado, mas tem que ter caldela até com banho, no último banho dela, ela teve alguns problemas respiratórios, nós tivemos que parar o banho, às vezes é necessário parar no meio do banho, deixar ela mais tranquila, acalmar primeiro, para depois dar continuidade ao banho. O tempo de banho também, a gente tem que ser mais curto, quanto menor o tempo de banho, melhor. É evitar o estresse com qualquer situação, com outros cães, então o ideal é levar ela no dia que for um dia mais tranquilo dentro de um pet shop, tem que levar para o pet shop, leva ela em uma terça, em uma quarta, em uma segunda-feira, porque os movimentos do pet shop em final de semana são muito altos. Então é importante manter a hidratação dela, sempre deixar a água à disposição dela, isso é importante, e monitorar todo o procedimento, manter o treinamento, manter ela relaxada, manter ela sempre sem estresse, o posicionamento mais, uma posição que ela gostar mais, e não ficar forçando muito a barco, principalmente com o secador, e com outros secadores, soprador, são muito comuns usar no pet shop, aquelas secadoras onde eles colocam o cão lá dentro, e aquela temperatura fica muito alta, aquilo é muito perigoso para um cão desse jeito aqui. Então todo o cuidado possível com a belinha tem que ser feito para que ela possa ter mais tempo de vida e maior qualidade de vida. É uma cachorrinha que é muito bem cuidada, muito bem tratada, muito bem assessorada, porém é necessário ter esses cuidados com banho e tosa dela, principalmente com banho e com a tosa. Hoje, por exemplo, ela veio para fazer os exames, e o doutor pediu para tosa aérea, eu até pedi para que ele pudesse deixar para a semana que vem. Então talvez espaçar mais os banhos também, espaçar mais as tosas, evitar que o animalzinho venha sujar, e ela já não sai na rua mais para passear, então não suja muito. Então o ideal mesmo é que evite, quanto mais possível, o banho, o banho que deveria ser semanalmente, se puder ser de 15, 15 vezes melhor. A necessidade do banho aí depende muito de se a cachorrinha é suja ou não. Então, como ela é uma cachorrinha muito limpinha, ela tomou banho semana passada, e ela está limpa até hoje ainda, então na verdade às vezes pode evitar a frequência dos banhos, evitar o tempo do banho, tem que ser reduzido um banho, que seria em torno de 20 minutos a 40 minutos um banho, pode reduzir para 15 minutos, talvez usar o shampoo mais rápido, usar, botar o shampoo, tirar a sujeira com mais rápido, com duas enxaguadas só, em vez de fazer três, secar bem o pelo de acordo com a temperatura mais amena, nós falamos sobre isso. Então todos os cuidados possíveis com cães idosos no banho e tosa, na hora do banho e da tosa, é importantíssimo. E até para você, se você quiser fazer o banho em casa, você pode fazer, mas tomando os cuidados, colocando num local adequado, numa banheira adequada, isso em casa às vezes é mais difícil, mas o que pode fazer, por exemplo, é também ter a frequência onde a pessoa já saiba desses problemas, e o tutor já esclareça isso, para que possa ficar bem tranquilo na hora de adquirir. Eu conversei com o Fabiano, que é o meu sobrinho, que é dono da Belinha, e falei com ela, tem que tomar, o ideal é que você leve é só no local, mas ela falou, não, a menina que dá banho nela tem todo o cuidado possível, ela já sabe dessa dificuldade, então ela tem um carinho todo específico com ela, fica com ela no colo, na hora das dificuldades, ela está ali próximo, então isso é importante, ter uma pessoa que já saiba dos problemas dela, para evitar transtorno, porque não tem jeito de uma cachorrinha dessa ficar sem tomar banho, a vida toda, então é necessário dar banho, mas é necessário também tomar os cuidados com a saúde, isso é para cães, não só para cães cardíacos, mas para cães idosos no geral, mas os cães cardíacos, eles têm que tomar cuidado, porque às vezes o abelinho sempre, um movimento mais brusco, ou mesmo uma temperatura mais elevada, pode causar transtorno, para ela, e às vezes o bichinho via óbito, que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, até o próximo dia nós encontramos aí, para falar sobre os cães idosos, e sobre, agora hoje nós falamos sobre cães cardiopatas, no banho em tosse, e aí a gente falou principalmente aqui da Belinha, que é uma cachorrinha muito da família mesmo, é o nosso xodozinho, e a gente cuida dela com muito carinho, mas falou dela especificamente, porque ela está com esses problemas respiratórios, e problemas cardíacos, já acentuados, já vem acentuando de um ano para um, e a tendência disso, a tendência do problema cardíaco no cão, é aumentar, porque a idade vai chegando, a quantidade de tártaro vai chegando, então essas coisas vão aumentando realmente, então a gente tem que tomar os cuidados na hora do banho, a gente está falando aqui nesse vídeo, só para falar sobre esses cuidados, às vezes eu repeti algumas coisinhas aí, mas é importante que frise bastante a questão da temperatura da água, a temperatura do secador, o estresse do banho, o tempo do banho, tudo isso é importantíssimo, na hora de fazer um banho de um cachorrinho, que tem problemas cardiológicos. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.